Oi, Nick! Oi! Nick, veja o que eu tenho! Uau! Uau! Me dá! Me dá! Não! Isso é meu! Olha! Isso é meu! Não é justo! Mamãe! Mamãe! Eu preciso de um grande slime! Está bem! Oi! Eu preciso de tudo isso para fazer slime! Ok! Uau! 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 Bem! Olha, Nick! Oh! Não! Ainda não é tempo! Não! Ai, meu querido! Não se preocupa! Ai, desculpa! Eu não sei! Por que Nick está chorando? Run! Mamãe! O que aconteceu? Nós não sabemos como fazer slime! Se você quiser, eu posso ensinar como fazer slime! Sim! Sim! Obrigada! Vamos começar! Ok! É tão ótimo! Eu gosto disso! Eu gosto disso também! Ok! É um slime de verdade! É um slime de verdade! Slime está pronto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu quero o meu slime! Ai, eu sei como fazer isso! Eu gosto de amarelo! Uau! É uma cor bonita! Algo novo? Algo novo? Uau! Uau! Uoooooooh! Ahhhh! Hahaha! 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 Não! Ahhhh! Olha! Minha teia de aranha não está funcionando! Oh! Oi! Oh! Minha teia de aranha acabou! Oh! Ah! Eu tenho uma ideia! Oh! É pra você! Obrigado! Vamos sentar! Yeah! Tchau, tchau! Ahhhh! 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 Olha! O que aconteceu? Ahhhh! Ok! Um segundo! Ok! Oh! Yeah! Tchau! 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 Ah! Vou fazer um novo slime! Tchau! 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 Tchau!